Oremos Grandioso Deus, nosso Pai Eis aqui teu povo, Senhor Diante de ti, para adorar Espírito e verdade, Senhor Esse é o momento em que nós Um coração contrito, um coração também agradecido Devolvemos os dízimos da oferta, Senhor E confiantes que os recursos serão guiados com a tua mão, Senhor Para que outros te conheçam também Vamos ter agora o momento de estudo da tua palavra, Senhor Rogamos a ti que teu Santo Espírito pare sobre nós hoje Sobre cada um aqui, Senhor Sobre cada lar, cada família Cada pessoa que está acompanhando também pela internet Fale conosco, Senhor, aquilo que precisamos ouvir Aquilo que precisamos mudar, Senhor Toque o nosso coração Que essa palavra não volte vazia Mas que ela cale fundo em nossa mente E faça a transformação necessária que precisamos Em nome de Jesus, amém Uma boa noite Aos irmãos Irmãs aqui presentes Boa noite também A todos que estão nos acompanhando pela internet Que a paz do Senhor Alcance você nesta noite E nesta semana que se inicia Que o Senhor esteja com você Amém? Nós estamos começando Uma série de cinco domingos Que tem como título O Antigo Testamento E o Tempo do Fim Mais especificamente O que importa para a igreja final Seria Algumas histórias Ou profecias Que se encontram no Antigo Testamento Que Que apontam para o tempo do fim Que apontam para a igreja final Dos últimos dias Do qual nós acreditamos que Estamos vivendo nos dias de hoje Ou seja Estamos falando de histórias Estamos falando de versos bíblicos Escritos há Três mil anos atrás Quatro mil anos Três ou quatro mil anos atrás Mas que se aplicam A nós hoje A igreja final dos últimos dias Que se aplica A mim e a você Portanto Nesta série de cinco domingos Eu quero encontrar Aqui Com vocês Estudar com vocês Alguns paralelos Algumas Alguns paralelos Escatológicos Partindo do Antigo Testamento Usando também o Novo Testamento E Trazendo aí Alguns Alguns conselhos Algumas direções Que Deus Ele quer trazer Para a nossa vida Nesses últimos dias E eu quero começar com você Estudando um pouco Sobre Um dia Muito importante Para o povo De Israel No tempo Em que ele era Um povo No deserto Que era o dia Da expiação Quando algumas pessoas Escutam o dia da expiação Já ficam Até Sonolentas Ou Poxa vida Nunca vou entender Esse troço Estou há 20 anos na igreja Nunca entendi Não é agora que vou entender Na verdade Hoje Eu não quero aqui Trazer para você Todo É Toda uma teologia exaustiva Sobre o dia da expiação Mas só um elemento Importante Que acontecia Naquele dia Tão importante Tão especial Que aponta Para Os últimos dias Os quais nós vivemos Nós Vamos Perdão Que eu acabei de voltar De uma Uma semana de gripe E o pigarro Ainda Insiste Portanto O povo de Israel Ele foi o povo de Deus No antigo testamento O povo de Deus É o remanescente Ele Sempre preserva o remanescente Por toda a história E não é Não é diferente Nos dias de hoje E Durante a trajetória Do povo no deserto O povo de Israel No caso Que veio de Abraão Deus fez uma aliança Com Abraão Que Passou De Abraão Isaac e Jacó E Jacó Com seus Doze filhos Surgiu As doze tribos De Israel E Em Êxodo 25 Verso 8 Deus Ele fala Para Moisés Moisés Faça um santuário Para que eu possa Habitar no meio De vocês E que esse santuário Ele Ele mostre Eu quero mostrar Através de santuários Através de símbolos O plano Da salvação Porque o pecado Que Separou A mim A você O ser humano A mim A vocês Fez a separação Agora quero morar Com vocês Através do santuário E mostrar Para vocês O meu plano De salvação De resgate De restauração Que foi Quebrada No Éden Então Nós temos aqui A imagem A imagem Do santuário Só para a gente Contextualizar aqui O santuário Ele tem Alguns compartimentos Os principais compartimentos Ali na parte da tenda Na parte interna Nós temos a parte Que Ali onde tem Os canelabros A mesa de incenso Os pães Da proposição Nós Chamamos de lugar santo E a parte Ali De frente Então Ao lugar santo É o lugar santíssimo É um lugar menor Onde se encontrava A arca da aliança E No lugar santo O sacerdote Ele entrava diariamente Ele tinha um ritual Diário Ali no lugar santo E no lugar santíssimo Que é o lugar mais 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 curtinho Ali que vocês estão vendo Onde tem a arca da aliança O sumo sacerdote Ele entrava Uma vez ao ano E Nós temos ali Levítico 16 Você pode acompanhar Levítico 16 Que é um tema Central Do pentateuco Dos cinco primeiros livros Do antigo Do antigo testamento A festa A sexta festa Do povo de Israel Eles tinham sete festas Quatro Na primavera E três No outono A sexta festa Era a festa Do Yom Kippur O dia da expiação Onde O sumo sacerdote Então ele entrava No santíssimo Para fazer a limpeza Ou purificação Do santuário Porque como eu falei O santuário Ele Tinha um ritual diário Onde a oferta O animal Que era sacrificado Era Morto E aí o sangue Do animal Ele era colocado Aonde? Aonde? Dentro do Lugar santo Então era Assim Do pecador Para o animal Do animal Para o lugar santo Para o santuário Esse era Esse era O caminho E como um sacerdote Todos os dias Fazia esse ritual De sacrifícios E jogava um pouquinho Do sangue Do animal Sacrificado Para a cortina Do santuário Uma vez ao ano Ele tinha que Tinha que ser feito Então uma limpeza Dessa Desse santuário Porque simbolicamente Também era colocado Além do mau odor Por causa do sangue Era também colocado Os registros Dos pecados De todo o povo Durante todo o ano Ali do santuário Então todo o ano Tinha que fazer Uma limpeza Uma purificação E o povo Entendia aquilo Como um dia De juízo Eles já tinham sido Perdoados Por meio dos sacrifícios Diários Mas uma absorvição Final se tornava Necessária Para aqueles Que realmente Tinham se arrependido Ao longo do ano Abra sua Bíblia Em Hebreus Capítulo 8 Verso 1 ao 2 Hebreus Capítulo 8 Nós vamos encontrar Aqui em Hebreus Que esse santuário Por que que nós Devemos estudar Esse santuário Terrestre Alguém Alguém pode Se perguntar Por que que eu Devo aprender Sobre todos Esses rituais Todas Todas Essas festas No antigo testamento Se foi para aquele povo Se foi para o povo De Israel No caso agora Nós temos a nova aliança Por que que eu tenho Que me preocupar Em estudar o santuário Terrestre Aqui a resposta Hebreus 8 Verso 1 e 2 E o verso 5 Começando Verso 1 Ora O essencial Das coisas Que temos dito É que possuímos Tal sumo sacerdote Que assentou A destra Do trono Da majestade Nos céus Como ministro Do santuário E do verdadeiro Tabernáculo Que o Senhor Erigiu Não O homem Esse Esse sumo sacerdote Aqui é Jesus Cristo Hebreus aqui fala Por todo O livro de Hebreus Está falando Do ministério De Jesus Cristo No santuário E o verso 5 Aqui Diz assim Os quais ministram Em figura E sombra Das coisas celestes Assim como foi Moisés Divinamente instruído Quando ele estava Para construir o tabernáculo Vê que faça Todas as coisas De acordo com O modelo Que te foi mostrado No monte Ou seja Tudo aquilo Que acontecia No santuário terrestre Era um modelo Uma sombra Do santuário celestial Por isso que nós Devemos estudar O santuário terrestre Para entendermos O que acontece No santuário celestial No verdadeiro santuário No verdadeiro tabernáculo Que o Senhor erigiu E não um homem Isso aqui A maioria de vocês Já está careca de saber A gente precisa De uma contextualização Aqui para Ir para o caminho Que eu quero Que eu quero Tocar com vocês O caminho mais importante A fase então Correspondente Ao lugar santo Do santuário terrestre Se aplica a morte De Cristo E seu ministério Como intercessor E advogado Sabe aquele ritual Diário Aquele ritual diário Tanto o cordeiro Quanto o sacerdote Simbolizava quem? Apontava para quem? Para Jesus Cristo O verdadeiro cordeiro Eis o cordeiro O cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Era quem? Jesus Cristo E também o sacerdote Como o nosso o que? O sacerdote Era aquele que mediava Esse sacrifício Entre o povo de Israel E Deus Quem que é o nosso sacerdote? Hoje? Jesus Cristo Ele sendo cordeiro E sacerdote Ele Então Essa fase Correspondente Ao lugar santo Essa primeira Parte ali Do santuário Ele se aplica A morte de Cristo E seu ministério Como nosso intercessor Advogado Após sua ressurreição E ascensão aos céus Ele começou Um ministério De advogado Intercessor Por nós Ele intercede por nós No santuário Ok E a fase Que corresponde Ao lugar santíssimo A fase Que corresponde Ao lugar santíssimo Aquilo Aquela Aquele ritual Que aconteceu Uma vez por ano O sumo sacerdote Entrava uma vez ao ano Essa fase Ela corresponde Ao dia do juízo Inaugurado por Cristo No santuário celestial Também O dia do juízo Inaugurado Por Cristo Ele equivale A uma fase Do juízo Que ocorre Antes da volta de Jesus João 5 22 Diz que Cristo É o nosso juiz Então além de advogado Cristo também é o nosso O que? O nosso juiz Então como Sumo sacerdote Para cumprir o ritual Que existia no dia da expiação No lugar santíssimo Cristo hoje Ministra No lugar santíssimo Como nosso juiz Então o dia da expiação De Levítico 16 Equivale ao juízo Pré-advento Juízo Investigativo A entrada Do sacerdote Uma vez ao ano Representa também A entrada de Jesus No santíssimo O santuário celestial Para prover então O perdão dos pecados E início ao juízo Que tem três fases Pré-advento Investigativo O juízo que está Que acontece ali No milênio E o juízo também Executivo Após o milênio Agora Quando esse período Se iniciou Porque nós sabemos Que a fase Que equivale ao lugar santo Se iniciou Após a morte E a ressurreição E a ascensão De Jesus Cristo E agora A respeito do dia do juízo Dia da expiação Quando que se iniciou Lá no céu Nós temos aqui A resposta em Daniel 7 Isso aqui Para quem já Já é adventista Há algum tempo Sabe que Que é uma teologia Bem extensa Bem densa E profunda E que traz também Muitas polêmicas No meio evangélico É uma doutrina Distintiva Da igreja adventista E eu Faço o convite A aqueles que não Não conhecem Aqueles que não são adventistas Ou aqueles que são E que não sabem Dessas profecias Vocês estão Vocês podem Estudar a Bíblia Conosco Eu posso Pedir para o pessoal Colocar um QR code também Você aponta o seu lar aí Ou também no seu banco E você Ali você pode requisitar Então o estudo bíblico A gente pode estudar com você As maravilhas do santuário O que que isso tem a ver Com a sua vida hoje Não perca essa oportunidade Bom Daniel no capítulo 7 No verso 9 Diz assim Daniel 7 verso 9 Continuei olhando Até que foram postos Uns tronos E o ancião de dia Se assentou Sua veste era branca Como a neve E os cabelos da cabeça Como a pura lã O seu trono Eram chamas de fogo E as suas rodas Eram fogo ardente Um rio de fogo Manava e saia Diante dele Milhares de milhares O serviam E miríades De miríades Estavam diante dele Assentou-se o que? Ô? Assentou-se o que? Sou eu que estou lendo A bíblia aqui hoje Que diz aí Assentou-se o O tribunal O que acontece no tribunal? O que acontece no tribunal? Um juízo Um julgamento E se abriram os livros Se abriram os livros Nós não vamos aqui Nos delongar No estudo dessa profecia Daniel 7 8 e 9 Se nós estudarmos com Bastante afinco Nós vamos ver que Que ele está falando aqui Do juízo Investigativo E o verso 8 Ou melhor Capítulo 8 No verso 14 Capítulo 8 Verso 14 Traz aqui A data Ou traz aqui A Indica O momento Em que esse Ministério De Jesus Cristo Como um sumo sacerdote No No santuário celestial Ele acontece No tempo do fim Verso 14 Verso 14 8 verso 14 Ele me disse Até duas mil E trezentas tardes E manhãs E o santuário Será o que? Purificado O que que significa O santuário ser purificado? Quando que acontecia A purificação do santuário? No dia da? No dia da expiação Até duas mil Trezentas tardes E manhãs Se você for estudar Essa profecia Você entende Que esses Essas duas mil Trezentas tardes E manhãs Ou seja Dois mil Trezentos dias São dois mil Trezentos anos literais De acordo com a profecia O princípio do dia Ano Um dia na profecia É um ano O que? Literal Que acaba O que Que vai até Mil oitocentos e quarenta e quatro Da nossa era Porque ali no capítulo 9 Fala que O início dessa profecia É na saída Do povo de Israel Para reconstruir Jerusalém E nós temos Todas essas datas É um Uma profecia histórica Nós Fazemos Toda a interpretação Profética Através da história Método historicista Ou seja Desde mil oitocentos e quarenta e quatro Que Cristo iniciou Seu ministério Como juiz No lugar Santíssimo Santuário terrestre? Não Não existe mais Santuário terrestre Mas um santuário Celestial A função do juízo A função desse juízo É demonstrar Quem realmente aceitou E quem não E Deus não quer ter Nenhuma dúvida Quer que ninguém tenha Nenhuma dúvida Sobre seu caráter E sua maneira de julgar Você vê ali Que no capítulo 7 Nós lemos que O tribunal Quem que está ali Testamunhando no tribunal? Miríades de miríades O que? De seres Anjos Ao redor Desse tribunal Nesse tribunal Então esse juízo Investigativo Com os livros Livros abertos A vista de todos os seres Celestiais reunidos Justificará Os verdadeiros santos De Deus Perante os seres Do universo Isso aqui é o tratado De teologia Que nos fala Declarando os aptos A receber o filho do homem A posse do reino O reino que vem Quando Jesus Ele vier Nas nuvens dos céus Uma data que nós não sabemos Nós não conhecemos Mas esse juízo É um juízo Pré-divento Pré Antes da volta de Jesus E continua Todos quantos Permanecem leais Na fé Até o fim Serão vindicados No juízo Pré-divento Os pecados deles Serão apagados Porque Cristo Cuidou deles Resumindo Bem a história Eu quero trazer aqui Um texto de Ellen White Aqui Jesus Então Ele está no céu Desde 1844 No lugar santíssimo Do santuário celestial Fazendo o seu Ministrando Como nosso sumo sacerdote Como nosso juiz E Ellen White diz No grande conflito Página 420 Como antigamente Eram os pecados do povo Colocados sobre a oferta Pelo pecado E mediante o sangue dessa Transferidos simbolicamente Para o santuário terrestre Assim em um novo concerto Nova aliança Os pecados Dos que se arrependeram São pela fé Colocados sobre Cristo E transferidos de fato Para o santuário celeste Ou seja O que ela está falando aqui Eu Se hoje eu Cometo um pecado Eu pela fé Me arrependo E pela fé Agora transfiro O meu pecado Nesse processo de arrependimento Transfiro esse pecado Para Jesus Cristo Porque ele morreu Pelos meus pecados Ele foi Ele que cobriu Os meus pecados E foi a que pagou O preço do pecado Que é a morte Então assim como No tempo de Israel A pessoa que ia com a oferta Com o animal Ele pela fé Impunha ali Os pecados No cordeiro E esses pecados E esses pecados Eram então Perdoados Aquele que cometeu o pecado Ele era perdoado Assim também nós Espiritualmente Simbolicamente Transferimos esse pecado Toda vez que Nos confessamos a ele Em oração Transferimos a Jesus Que ele já pagou O preço do pecado Esse aqui é o ritual Diário do santuário Agora Eram colocados ali Da mesma forma No santuário celestial Os registros Dos nossos pecados Estão sendo O que? Nossos pecados Estão sendo colocados Nos registros do céu Nos livros Do céu E da mesma forma Como um santuário terrestre Tinha que fazer uma limpeza Uma purificação Um julgamento Um santuário celeste Não é diferente Mas antes que Isso se possa cumprir Deve haver um exame Dos livros de registro Para determinar Quem Pelo arrependimento Dos pecados E fé em Cristo Tem direito A purificação do santuário Portanto Envolve uma investigação Um julgamento Dia após dia O registro De nossas palavras Ações Olha aqui pra mim Presta atenção Dia após dia Cada segundo É registrado As nossas palavras Ações E influência Nos livros do céu Imagine a história Imagine um homem que Que foi pegar uns dias de férias Num hotel Cinco estrelas Um hotel de luxo E Ele chegou na recepção Olha eu quero ficar aqui no No quarto mais luxuoso Na suíte presidencial Aqui de vocês E o rapaz então falou assim Não, pois não Claro Aqui está a chave Do quarto do hotel E ele ficou por uns cinco dias Desfrutando da melhor comida Das melhores bebidas Desfrutando Da jacuzzi Do hotel Da banheira Da piscina Da sauna Ele Enfim Aproveitou tudo Que tinha ali No hotel Tudo que tinha Direito Pra aquele homem E desfrutou E aí Depois de uns cinco dias Ele já estava Já estava bem Já estava descansado Ele Faz ali o Vai ali embaixo Na recepção Faz o check out Na hora do check out Ele fala assim Olha Muito bem Eu gostei muito aqui Do hotel Comida estava ótima O serviço de quarto Estava perfeito Estava uma maravilha Olha Próxima vez Eu vou voltar aqui Próximas férias Eu vou voltar aqui Pra vocês também Muito obrigado Daqui está a chave Se virou E foi embora Quando ele se virou Deu uns dois passos O gerente falou o seguinte Olha Amigo Você está esquecendo De alguma coisa Está esquecendo De alguma coisa Eu estou esquecendo De alguma coisa Não Eu até olhei Debaixo da cama Ali Minha evaiana Não estava ali Já peguei Está tudo certo Não amigo Você está esquecendo De De pagar Está esquecendo De Prestar as contas Aqui Pro Serviço Que você Desfrutou Aqui no hotel E ele falou assim Não Mas ninguém Me falou nada Quando eu cheguei Ninguém falou nada Ninguém falou Que tinha que pagar Essa é uma história Não é uma história Verídica Mas imagine Uma pessoa Que desfruta De tudo Mas no final Não quer Prestar as contas Essa é a história De muitos de nós Todos nós No dia final Teremos que Prestar contas A Deus Das nossas ações Nossas palavras Do jeito que nós Vivemos Da forma que vivemos Devemos prestar contas A Deus No dia Do juízo final E tudo que nós Fazemos Todas as palavras Atitudes Já estão sendo O que? Jul Julgadas Vamos prestar contas E agora É a parte Que eu quero Chegar com vocês Nós já entendemos A parte de Deus A parte de Jesus Cristo Nessa profecia No dia Do juízo No dia Da expiação Escatológico Que não é mais um ano Ou um dia Mas um período Que vai de 1844 Até a volta de Jesus Do qual nós Não sabemos a data Mas e o povo de Deus? E o povo de Israel? O que eles faziam No dia da expiação? Quero que você abra Sua bíblia em Levítico 23 Verso 27 e 29 Porque Muito se fala Do dia da expiação O ministério Do sumo sacerdote Que é o Principal ministério A principal parte Dessa profecia Mas pouco se fala Do papel Da função Ou Da parte Que cabe Ao povo de Israel Ao povo de Deus Levítico 23 O verso 27 O que que diz? Disse mais O Senhor A Moisés Verso 26 Disse mais O Senhor A Moisés Mas ao 10 Deste mês Sétimo Será o dia Da expiação Tereis santa Convocação E afligireis A vossa alma Traireis oferta Queimada Ao Senhor Verso 29 Porque toda a alma Que nesse dia Se não afligir Será eliminada Do seu povo Verso 32 Sábado de descanso Solene Você será Então afligireis A vossa alma Enquanto o sumo sacerdote Ele ministrava No santuário Todo o povo de Israel Ao redor daquela tenda Se afligiria Se afligiria a alma Em humilhação Em contrição A Deus Esperando que A chequená A presença de Deus Aparecesse Simbolizando que Deus Aceitou então O sacrifício Do povo Que Deus tinha sido Propício e misericordioso Ao povo Deus então Naquele dia Condenava Aqueles que não Demonstravam lealdade E humildade E humildade A Ele No dia da expiação Esse é o momento Que o santuário Do Senhor Era purificado Dos pecados No sentido de que Ele demonstrava Estar certo Por já haver Perdoado os leais E condenado os desleais Entre seu povo escolhido Então Se Cristo Está fazendo essa parte A sua parte No Neste momento Como juiz Qual é a parte que nos cabe? Qual é a parte que te cabe? Versos 27, 29 e 32 Que nós lemos Afligireis A vossa alma Agora O que é afligir A alma? Como é Afligir A alma? Mudança de humor? Deixar de estar alegre Para ficar triste? Deus estava pedindo ao povo Que eles ficassem tristes Aflitos Reciosos Era isso? Isso que é Afligir a alma? É certo que ninguém Será aceito por Deus Só porque está Com o semblante caído Ou deitado no pó E nas cinzas O próprio Jesus mesmo disse E acusou os hipócritas Que faziam jejum E ficaram com o semblante caído Achando que Ganhariam assim Em favor a Deus Em favor de Deus Por estarem Sofrendo E nós Corremos risco De também Fazermos a mesma coisa De fazer Aquilo que Sofrer De alguma forma Ou Ganhar favor De Deus Fazendo isso Fazendo aquilo Deixando de fazer aquilo Como se a salvação Ela baseasse naquilo Que eu faço E não naquilo Que o Senhor Já fez Eu como missionário No Camboja Eu tive Um desafio O desafio De todo missionário Na verdade É de De Comunicar O evangelho De forma Compreensível De comunicar O evangelho Da forma Com que O outro Entenderia E o desafio Fica muito mais complicado Porque É uma outra língua É uma outra cultura É uma outra forma De pensar É uma outra Cosmovisão Não é como Eu estudar a Bíblia Com alguém Com brasileiro Ou com alguém Que já É católico Ou é De outra denominação Que já tem Uma cultura Parecida com a sua Que a palavra Que você fala Ele vai entender Corretamente É um desafio Tremendo Comunicar O evangelho Em culturas Povos tribais Povos animistas Como o povo Pinongue Que é o povo Que eu trabalhei Por um ano No Camboja É costume Eles Eles confiarem Em sistemas De sacrifício De animais Galinha Porco Vaca Búfalo Dependendo do tamanho Do pecado Dependendo do tamanho Do problema E esse sistema Sacrificial Diferente do sistema Sacrificial Da Bíblia Ele é Um sistema Baseado na barganha Baseado no medo Porque O maior problema Do animista O animista Aquele que acredita Que tudo está animado Os espíritos Estão por toda parte Ele precisa fazer Então sacrifícios Para apaziguar Apaziguar A ira dos espíritos Um exemplo Para você Eu posso dar Uma pessoa Que eu conheci Conheci várias histórias Várias pessoas Que Que estavam nessa situação Mas um exemplo É De quando a pessoa Estava doente Ela Não procurava Uma resposta biológica Como nós fazemos Ah eu estou com dor De barriga Eu comi Comi Dez pedaços De pizza Ontem à noite Por isso que eu estou Com dor de barriga Não Eles Todo momento Que eles Ficam doentes Eles já Associam a um problema Espiritual Um espírito Atacou O seu corpo E você Então Nessa esfera espiritual Você tem que equilibrar Porque alguma coisa De errado você fez Algum espírito Está erado com você E aí você vai lá No bruxo Você Fala com ele Assim 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 Ele vai falar Ó Um antepassado Tal Uma alma De não sei De onde Está atacando você Você tem que fazer Esse sacrifício Desse animal Dessa forma Então você Vai ficar tudo bem Com você E uma das formas Que eu Encontrei De comunicar O evangelho Para Para o povo Binongue Era partindo Do conhecido Para o desconhecido Porque a vida Porque a vida deles Era baseada Em sacrifícios Em várias Essa aqui A parte da doença É uma De outras situações Que eles Faziam sacrifícios Só que o sacrifício Ele começou Aonde Qual foi o primeiro Sacrifício Onde No Éden Deus que Instituiu O sacrifício Lembra Quando Deus Ele deu A Adão E Eva Deu a Adão E Eva Peles De Vestimentas De pele Como que ele Deu vestimentas De pele Matando um Matando um Cordeiro Que já simbolizava Que O Cordeiro Viria Para cobrir Então o seu pecado A sua nudeza Sua vergonha Eu falando Algumas vezes Para um deles Falando que Na Bíblia Existia o sacrifício Alguns deles Até disseram Para mim Ah, então eles copiaram Da gente A Bíblia copiou Da gente Não tinha noção E que na verdade Era muito Muito Assim, ó Só um pouquinho Um pouquinho Mais antigo Do que vocês O sacrifício Vem um pouquinho Antes de vocês Um pouquinho Mas o sacrifício Aqui Contrafeito O sacrifício Que é baseado No temor Na barganha No medo É um sacrifício Baseado naquilo Que eu faço Eu faço O sacrifício E uma das formas Que eu Então É Uma das formas Que eu usei Para comunicar o evangelho É partindo Do conhecido Para o desconhecido Através do sacrifício E uma série De desenhos Esse é um desenho Só Um de Quarenta desenhos Que conta a história Da redenção Desde a origem do mal Até a restauração Nova terra Com foco no sacrifício Com foco no sangue De Jesus É o verdadeiro sacrifício Esse é um deles E essa imagem Ela representa Representa Aquilo que Eu faço O meu sacrifício É um sacrifício Baseado no medo É um sacrifício Que não me traz esperança Não me traz alegria Isso O que está simbolizando Aqui Que eu quero Trazer para vocês Vocês não entendem Os elementos Que estão aqui Porque vocês não entendem A cultura Não conhecem a cultura Então Esses são elementos Aqui Esses vasos Esses potinhos Eles usam Para sacrifícios No rituais De sacrifícios Que eles fazem Eles usam Esses elementos Nesse vaso Marrom maior Tem um vinho De arroz E nesses menores Vinhos aqui Era um arroz Com carvão Outro com a vela Cada coisa Era Simbolizava Um espírito Ou é para chamar Um espírito Tal E esses Seres Horrendos Comendo Os animais Ali seriam Os espíritos De demônios Que se alimentam Das almas Conforme Conforme A Conhecimento Que eles tem Conforme O que eles Acreditam Os espíritos De demônios Que se alimentam Das almas Dos animais E aquele Sentado no trono Seria Nem mais Nem menos Do que Satanás Mas Muitas vezes Nós não estamos Muito distantes Disso Porque Satanás Ele É tão Astuto Que ele E nos Engana De maneiras Diferentes Ele engana Aquele povo Daquela maneira Mas nos Engana De outra Maneira Nos faz Achar Que O sacrifício De Cristo Não é tão Suficiente Assim Eu tenho Que fazer A minha Parte Eu tenho Que me Sacrificar Esse É o sacrifício Baseado No Que eu Faço É eu Que faço O sacrifício E dou E porque Eu fiz Ah então Eu mereço Sacrifício Baseado No medo Mas a aflição Aqui da alma Não é Não é tristeza Deus não está Pedindo para que Israel Seja triste Um semblante Caído Não era como Muitos fariseus Faziam na época De Jesus Faziam jejuns E com o semblante Caído Eles ficavam ali No pó e na cinza Achando que Dessa forma Eles ganhariam Favor de Deus Não Pelo contrário Essa imagem aqui Ela representa Muito bem Aflição de alma É reconhecer E se humilhar Aquele que é o sacrifício Aquele que fez o sacrifício Não é eu Que faço o sacrifício Mas É Deus que faz A minha parte É aceitar Minha parte é aceitar De um lado O sacrifício Que eu faço Mas do outro O sacrifício Que ele faz E a parte Que nos resta Então é afligir a alma Da maneira correta Afligir a alma Então vamos Então a resposta O que é afligir a alma O que é Esse convite De Deus Porque A maior parte É o que ele faz A salvação É baseada Naquilo que ele faz E ele oferece A todas as pessoas Que então Afligem a alma Mas o que seria Afligir a alma Daqueles que afligem a alma Então Não serão condenados Mas serão absorvidos Seus pecados absorvidos A palavra de Deus Diz em Salmos 119 Verso 67 Antes de ser afligido Andava errado Mas agora Tenho guardado A tua Palavra Guardado A tua palavra Esse Seria um Um conceito De afligir a alma Está Está Nos trazendo aqui O salmista está nos trazendo Que afligir a alma Também Significa andar Nos caminhos de Deus Guardar a palavra Além Claro De arrependimento E humilhação E Ellen White Aqui nos traz Nos traz um texto Esclarecedor Temos a preciosa promessa De que todo o pecado Do qual houve sincero arrependimento Será o que? Será o que? Perdoado Todo O pecado Com sincero arrependimento Será perdoado Voltar para Deus Com a alma Em constrição Clamando os méritos Do sangue de Cristo Nos trará luz Perdão E paz Esse era Meu desafio De mostrar para aquele povo O sacrifício Que vocês Acreditam Não é o sacrifício Correto Uma contrafação O verdadeiro sacrifício Ele traz isso aqui Traz luz Perdão Paz Amor Esperança Então a Aflição de alma Afligir a alma É Sinceramente Se arrepender Alma em constrição Clamando os méritos De Cristo Jesus E ela continua Ela continua Ela continua aqui Mas precisamos Nos voltar Para o Senhor Com interesse De propósito No coração Com a decisão De sermos praticantes Da palavra De Cristo Ou seja Tanto o Ellen White Aqui Como a palavra de Deus Diz que Ao nos humilharmos A Deus E pedindo o perdão Dos pecados Ele não nos deixa Da forma que estamos Além de Nos perdoar Nos purificar De todo pecado Ele nos conduz A Obediência Nos conduz No caminho De obediência Então afligir a alma Ele tem a ver Com essas duas coisas Arrependimento Humilhação É Esse é o convite Do Do santuário Do plano Da salvação É Arrependimento Dos seus pecados E eu recebo Pessoas Atendo pessoas Que Falam Todos os pecados Para o pastor E eu pergunto Se você já confessou Isso a Deus Não pastor Não confessei Será que Algum pecado Que você tem Ainda não foi confessado Talvez muitos de nós Deveríamos Passar horas Horas Colocando Perante Deus Todos Os pecados Pecados Aqueles que você Já até esqueceu Mas que o Espírito Santo Ele pode Colocar na sua mente Senhor Perdoa esse pecado Perdoa aquele outro Ele mate Ela 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 continua Eu no estudo Do dia da expiação Eu Eu lia esse texto Afligireis a vossa alma E eu pensei Poxa Se Deus Jesus Cristo Já está fazendo O seu papel O que que Cabe a nós É que Ellen White Ela Ela fala Grande conflito Página 490 No serviço simbólico Exigia-se de todos Que afligisse a alma Pelo arrependimento Do pecado E pela humilhação Perante o Senhor No dia da expiação De igual modo Assim hoje Devemos nos afligir Nossas almas Em tristeza pelo pecado E arrependimento Verdadeiro Tristeza pelo pecado E arrependimento Verdadeiro Irmãos Olha aqui pra mim No dia de ajustes De conta final No dia de ajustes De conta final O Senhor Vai usar o código De conduta O código De conduta moral Pra medir as pessoas O Senhor Vai utilizar A revelação bíblica Pra dizer Isso aqui Era o que eu tinha Preparado pra você Estava à disposição Era o que eu tinha Proposto pra você Esse era o recado Você sabia O que devia fazer E alguns de nós Seremos confrontados Porque negligenciamos Em entender Os nossos deveres O conhecimento Estava à disposição A revelação Estava ao seu alcance Mas pra não se comprometer A gente ignorou Mas sabe o que mais Vai condenar As pessoas No dia do juízo final Quando esse juízo Pré-de-vento Terminar Então A porta da graça Se fechar E depois de um período De tempo De angústia Ele voltar No dia Final Até depois Do milênio Dia executivo Sabe o que mais Que vai nos Acusar A nossa própria consciência É a nossa própria consciência O Senhor vai colocar Diante de nós Todas as interferências Que Ele fez Para despertar A nossa consciência Em relação A verdade Nesse dia Eu falei com você No seu coração E você rejeitou Naquele dia Alguém lhe procurou Falou com você Nesses termos E você resistiu Naquele dia Você ouviu aquela música Você ouviu aquele sermão Você quase se rendeu Mas Seu orgulho Não deixou você Voltar atrás Não deixou você Dar um passo Em minha direção No dia do juízo Os ecos Da voz de Deus Em nossa mente Ao longo de toda A existência Serão suficientes Para dizer Eu fiz de tudo Para salvar Você E você rejeitou Estava ocupado demais Ocupado demais Para se envolver Com os meus negócios Orgulhoso demais Para se arrepender Orgulhoso demais Para pedir perdão Mas nós não precisamos Ser pego de surpresa Nós não precisamos Experimentar a ira Que o Senhor Jesus Cristo Experimentou na cruz Essa mesma ira Que os ímpios No último dia Vão experimentar Nós somos convidados A não experimentar Porque Cristo Jesus Ele está fazendo O seu papel Como sacerdote Como nosso intercessor E como juiz E todas as vezes Que nós Em contrição Em arrependimento Nos prostrarmos a Ele De maneira nenhuma A Ele nos lançará fora Você diz amém? Se hoje você Levantar uma pressa Ao Senhor E Humildemente Confessar os seus pecados E se arrepender Dele E buscar uma vida De obediência A Deus Ele vai Honrar você Ele vai Perdoar você E Ele vai Transformar a sua vida Por completo Eu costumo dizer Eu costumo dizer Que não há nenhum dia Que nós Não trocamos os pés Pelas mãos Nem um dia sequer Tamanha o problema Tamanha o problema Na nossa situação Tamanha Picaminosidade Que temos Nós não precisamos Ser pegos surpresos No dia da expiação Meu papel aqui Não é trazer Tristeza a você Como eu disse O dia da expiação Não é um dia de tristeza Mas um dia de alegria De esperança Mas um dia de Um dia É um período De solenidade De reverência Estamos vivendo O dia do juízo O dia da expiação Esse período Que começou em 1844 E se encerrará Na volta de Jesus É o período que Deus está fazendo a sua parte Mas o povo de Deus O verdadeiro povo de Deus Estará Ao redor Do santuário Afligindo-se a alma Se entregando Completamente a Deus Em contrissão de alma Essa é a vontade de Deus Eu ainda estou falando Em tempo de graça O pastor aqui Ainda está falando Em tempo de graça Não Não deixe que esse tempo passe Seja tarde demais Esse é o momento Para você Orar a Deus Mas eu Me convite a você Que essa noite Você Tenha um momento Um momento com Deus A sós Um momento com Deus Colocar as coisas No seu devido lugar Prestar as contas A Deus Seus pecados Suas palavras Atitudes Esse é o momento Agora Para você Desculpa Na mão de Deus Se você acha Que é necessário Fazer mais um momento Com Deus Nessa noite Não deixe passar Não deixe Tenha um minutinho Para falar com Deus Não deixe Pai de amor e bondade Senhor, primeiramente Pedimos misericórdia, Senhor Misericórdia Pela nossa Nossa falta de fé Pela nossa negligência Pela nossa dores de coração Pelo padrão que nós não Muitas vezes negligenciamos O padrão que o Senhor quer para o Seu povo Senhor, hoje é um dia Um dia especial Um dia importante para a vida de muitos Um dia para Estourar a aliança que foi quebrada Por causa das palavras que falamos Por causa das nossas atitudes Ou falta delas Sabemos que o Senhor neste momento está no santuário Intercedendo pelo Seu povo Pai O Senhor do Seu santuário nos enxerga neste momento com olhos de misericórdia E também como sumo sacerdote Como juiz Não desejoso em condenar, Senhor Mas desejoso em nos salvar Salva-nos, Senhor Perdoa os nossos pecados, Pai E jogue nas profundezes do mar Purifique o Teu povo, Pai Como o Senhor purificou O povo de Israel A cada ano Purifique nós, Senhor Nos transforme, Pai De glória em glória Para sermos obedientes a Ti, Pai Estamos aqui contritos Afligindo a nossa alma a Ti Não tristes Mas Irreverência Pensativos Confessando a Ti, Senhor Nossos pecados E certos que o Senhor já nos perdoou E também Nos conduzirá nesse caminho de graça e obediência Senhor, colocamos nossa vida em Tuas mãos Toca no coração de cada pessoa aqui, Senhor Que nenhum de nós aqui Que nenhum de nós aqui vamos a dormir Sem colocar as coisas no devido lugar Sem confessarmos a Ti, Senhor As nossas fraquezas e debilidades Esse é um momento Solene, um momento Um período deste mundo Que resta do Teu povo, Senhor Muito pouco tempo Não há tempo a perder, Senhor Não há tempo para brincar É tempo de afligir a alma Obrigado, Senhor, por essa Essa palavra, Senhor Que trouxe a nós hoje Nos conduz, Senhor Em segurança Em nossas casas Onde quer que nós estejamos Que a Tua paz Esteja sobre nós Do Santo Espírito também, Senhor Nos protegendo de todo o mal De todo o perigo É a nossa oração E fazemos Em nome daquele que É o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo Amém 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 Amém. 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 Amém.